Você sabe que uma coisa interessante é que o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, deu essa declaração numa entrevista ao Roda Viva, né, do nosso colega aqui Augusto Nunes, e ele falou nessa coisa, olha, pode acontecer uma ideia, no outro dia as ações dispararam. As ações dispararam, Antônio, porque a Bolsa de Valores reage imediatamente. Você se lembra quando o governo anunciou que ia privatizar a Eletrobras, as ações da Petrobras dispararam e da Eletrobras foi assim um negócio que foram pra lua, levaram a Bolsa de Valores lá num ponto que há muito tempo não se via. Por quê? Porque a privatização faz bem pro Brasil. E as pessoas acordaram, acordaram e entendem que o único jeito de impedir a roubalheira generalizada nessas empresas, ou seja, no nosso bolso, é privatizar. Não é que, de repente, assim, olha, ontem o povo brasileiro era contra a privatização, porque eu tenho uma pesquisa, inclusive, que é de mais ou menos um ano e meio atrás, que foi feito pelo Instituto Paraná Pesquisas e que mostrava ainda que mais da metade da população era contra as privatizações. Agora os números mudaram. Mas não mudaram porque as pessoas foram estudar a respeito da privatização ou resolveram fazer um curso sobre privatização em Harvard. Não, porque as pessoas viram os números. É tipo, caramba, estão roubando tudo. Caramba, estão metendo a mão em tudo. Então, se não botar isso aqui na mão de alguém que cuide, como uma empresa privada mesmo, vão terminar de roubar o resto, quem vai pagar essa conta sou eu, porque eles não só roubam o patrimônio que hoje é público e eles privatizam para si mesmos, como eles deixam prejuízo. Então, além de saquear as empresas, não fica no zero a zero. Não é como se eles sugassem a empresa, toda a empresa, e acabasse com a empresa. Não, eles sugam tudinho. E ainda fica um prejuízo gigantesco, um rombo público que o Brasil tem que cobrir. Então, as pessoas, isso independente do grau de instrução, independente, vendo o que aconteceu com as empresas brasileiras, com as estatais brasileiras, entenderam que não tem jeito. Ou a gente deixa, quem sabe fazer, fazer, ou então as estatais continuarão sendo puxadinho de partidos ladrões, de quadrilhas, que na verdade saqueiam, saqueiam, saqueiam para manter os seus projetos. Ou projetos criminosos de poder, ou projetos pessoais, amigo. Ou é comprar sua lancha e seu jatinho, tem de tudo.